Opa! Estou por aqui, Leandro Ferreira respondendo a mais uma pergunta aqui no Instagram. A pergunta desta vez é do Sérgio Luiz de Apucarana, no Paraná. Ele está perguntando o seguinte, Leandro, estou com 54 anos, parei de trabalhar com ônibus aos 45 anos de idade. Ainda há possibilidade de retornar para a profissão? Sérgio Luiz, o seu caso é um caso bastante sensível, porém com raio de esperança e com algumas observações que eu vou estar te falando aqui agora. Geralmente as empresas atualmente elas têm colocado um limite de idade para contratação e recontratação. Algumas estão com 45 anos, outras com 50, outras empresas estão com 55 anos. Então tem que se pesquisar para ver qual empresa está tendo esses limites de idade. O raio de esperança que eu disse seria no caso que algumas empresas ainda estão contratando com livre idade. Você pode ter 45, 50, 52, 53, 55 anos, eles estão ainda recontratando ainda, até porque a maré não está para peixe, não é verdade minha gente? Muita gente tem abandonado o ônibus, tem ido para outros segmentos, tem se reinventado, tem estudado, tem se formado, tem feito aí muita coisa para estar saindo do ônibus, para estar tentando um salário melhor, uma condição de vida melhor, mais tempo para a família, finais de semana com mais liberdade para poder curtir a família. E tem aqueles que estão indo mesmo para outro segmento dentro do próprio mercado rodoviário, indo para carreta, caminhão, transportadora e etc, etc, etc. Então Sérgio, você deve observar e pesquisar, tentar encontrar uma empresa que ainda não há esse tipo de limitação de idade, para você estar entrando novamente para o meio rodoviário. Algumas empresas, dependendo do pensamento mental dos caras, os caras te pegam a base de manobreiro. Aí você vai ter que rebaixar a sua carteira de trabalho, fichar como manobreiro, ficar um tempo lá e depois ser liberado para sair para a rua. Porque, como eu disse, dependendo do pensamento mental de algumas empresas, os caras acham que só porque você está afastado há nove anos da profissão, você desaprendeu a profissão. E não é bem assim. Pode ter ficado destreinado? Sim, claro. Nada que um bom teste dado, uma avaliação de alguém experiente e gabaritado e um treinamento de três, quatro dias com você na rua, te treinando, vendo a sua digeribilidade, olhando a sua conduta durante os percursos e na rua. Nada que possa, de repente, você ser aprovado e já sair para a rua como profissional, mesmo estando afastado há nove anos da profissão. Mas isso aí depende do pensamento mental de cada empresa, porque cada empresa tem um regulamento, a sua norma. E como a carência de manobreiros também tem sido grande, pessoas assim como você, que está afastado da profissão há nove anos, se tornam uma verdadeira pechincha para se colocarem na manobra, já que muitos não estão querendo mais ser motoristas. Verdade é essa, né? Tem muita gente aí que pensava ser e hoje não quer ser mais. Muitos entram na profissão, veem que o negócio não é bem o que pensavam e também estão saindo também. Então a carência está muito grande. Mas ainda temos algumas empresas ainda que se dá o luxo ainda de ficar colocando limitação de idade. Coisa que eu acho, assim, um absurdo. Eu penso assim, eu acho melhor dar uma oportunidade para você com 54 anos, que tem experiência, dar um treinamento, te colocar na rua, porque eu sei que é um cara experiente, um cara vivido, do que muitas das vezes dar oportunidade para um moleque desse aí, que entra, que não tem responsabilidade nenhuma, fica aí forçando o carro, se alavancando o carro e fazendo um mau trabalho na rua. Não são todos, mas a maioria, muitas das vezes que a gente vê na rua aí, entram na profissão, sonham, mas quando entram, começam a ficar fazendo um montão de besteira. Muitos são responsáveis, mas temos aí uma grande parte também que é um bando de responsáveis. Então pegar uma pessoa como você, que é experiente, já um homem formado, maduro dentro da profissão, para mim seria, sim, muito mais atrativo. É lógico que temos que dar oportunidade para os novos que estão começando, os bons candidatos novos que estão começando. Mas ainda há um raio de esperança, meu amigo. Não desista, insista, persista, e na hora certa uma empresa bem bacana, bem legal, vai abrir a oportunidade para você e você vai estar entrando como profissional. Agora, se não tiver como e for necessário que você entre como manobreiro, vai lá, abraça a oportunidade, entre na manobra, dentro de pouco tempo aí, eles vão ver que você já está já apto e eles vão estar te colocando na rua para você estar seguindo aí o seu caminho na profissão. Entendeu, meu amigo Sérgio? Passo votos que tudo dê certo para você. A você que me acompanhou, meu muito obrigado. Se você tem sua pergunta, deixe sua pergunta nos comentários dos nossos vídeos no canal Leandro Ferreira no YouTube ou aqui no direct do Instagram, canal Leandro Ferreira. Tudo juntinho, tudo com letra minúscula. Um forte abraço. Saúde para você, sua família e seus amigos.